A China condenou nesta segunda-feira o pedido feito pela Austrália um dia antes de uma investigação independente sobre a covid-19. Os australianos requerem informações sobre como Pequim lidou com a pandemia no início em dezembro. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, afirmou que o pedido desmerece os esforços e sacrifícios do povo chinês para impedir a propagação do vírus. Os Estados Unidos e vários aliados acusaram a China de não ter reagido de maneira eficaz nas primeiras semanas da epidemia. O presidente americano Donald Trump também acusou a Organização Mundial da Saúde de ter sido complacente com Pequim e ter administrado mal a pandemia. A OMS rebateu nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo, ter funcionários do CDC significa que não há nada escondido nos Estados Unidos desde o primeiro dia, porque estes são americanos que estão trabalhando conosco e simplesmente vêm naturalmente e eles apenas dizem o que estão fazendo. E para a OMS, está transparente. Não escondemos nada, está aberto. Trump anunciou na terça-feira passada a suspensão da contribuição dos Estados Unidos à OMS, que em 2019 totalizou mais de 400 milhões de dólares. arbeiteu rasta. Obrigado.